Olá, aqui é o Walter Amanteia, do WA Music Life. Bom, conforme eu prometi na minha última aula, eu vou passar aqui agora um exercício com foco nos saltos da mão esquerda. Mas, antes de passar pra aula, eu quero sugerir que você se inscreva aqui na minha página e assine meu feed pelo botão que eu vou deixar aqui embaixo na publicação, que daí você pode receber os conteúdos mais importantes que for divulgar, combinado? Bom, conforme a gente vai evoluindo como pianista, inevitavelmente a gente vai procurando modos de preencher mais a harmonia, de dar mais movimento às batidas, e acaba que a mão esquerda recebe uma função fundamental em tudo isso. Se eu estiver tocando como um pianista solista, fazendo um improviso, por exemplo, a minha mão direita não vai dar conta de fazer nenhuma harmonia, porque ela está muito ocupada fazendo a melodia ou o improviso. Eu posso fazer essa harmonia com a mão esquerda. Mas, em algumas situações, a ausência de mais peso no baixo pode começar a fazer falta. Então, qual que é a solução? É a mão esquerda fazer o baixo e depois saltar pra fazer a harmonia no contratempo. E essa, inclusive, é uma das minhas aulas no curso de improvisação na escala de blues. Por exemplo... Ou seja, eu estou atacando lá no baixo pra dar peso, pra dar corpo, e estou vindo aqui pra cima pra fazer a harmonia, enquanto a minha mão direita está despreocupada fazendo só o improviso. Sem se preocupar com a harmonia. Se eu estiver tocando como um pianista acompanhador, eu tenho a vantagem de que eu não preciso me preocupar com a melodia, porque o cantor já vai estar fazendo isso, né? Mas, em alguns momentos de algumas músicas, a gente só consegue dar o peso e o movimento que a gente precisa se a mão esquerda atacar o grave lá embaixo e subir pra ajudar a mão direita com o resto. Let it go Bom, e um exercício que eu gosto de passar pra quem está começando com esse trabalho é esse aqui. E a gente vai ficar fazendo isso em loop. O que eu estou fazendo aqui? A minha mão direita está tocando o acorde de dó maior na primeira inversão, depois eu vou pro Fá, depois eu vou pro Sol, volto pro Fá e volto pro Dó. E a minha mão esquerda, ela sempre ataca o baixo lá embaixo, completo o acorde de dó aqui em cima, e aqui, essas duas notas, eu tenho que visualizar essas notas como parte desse acorde aqui, ó. Quando eu ataco essas duas notas, eu sei que ela faz parte desse acorde de dó maior. Eu não posso encarar isso aqui como notas aleatórias. Eu tenho que visualizar o acorde inteiro e escolho quais que eu quero atacar. Volto aqui pra baixo, dessa vez no acorde de Fá, e daí venho aqui em cima pra completar a harmonia. Mesma coisa, quando eu toco essas duas notas, eu estou enxergando esse acorde de Fá aqui, ó. Não estou enxergando isso aqui como notas aleatórias ou como notas de outro acorde. Eu estou enxergando a continuação do baixo que eu toquei lá embaixo. E depois faço a mesma coisa aqui com o Sol. Ataco a oitava, na fundamental, e subo aqui em cima pra fazer terça e quinta. Volto pra quarta, né, que é o Fá maior, completo, daí volto lá pro Dó, e completo o Dó com quinta e oitava. Por que que eu tô completando aqui com quinta e oitava e não com terça e quinta? Primeiro que é pra ficar alguma coisa diferente dentro do exercício, e segundo que quanto mais a gente desce, quanto mais embaixo o acorde fica, mais desconfortável fica essa... a terça e a quinta. A gente vê que começa a incomodar, ó. Aqui já fica bem ruim de ouvir. Então, quanto mais a gente desce, mais a gente vai tirando a terça. A gente costuma colocar aqui só a quinta. Daqui a pouco, até a quinta, começa a ficar meio ruim de ouvir. Ou seja, quanto mais embaixo eu vou tirando terça, tiro quinta, até ficar só a coitava. Daqui pra cima, geralmente, eu consigo usar terça, quinta, sem ficar ruim sonoramente. Ok? Esse é só um detalhe a mais que eu tô passando aqui pra vocês. Então, resumidamente, a mão esquerda vai ficar isso aqui, ó. E repara numa coisa muito importante, que a minha mão esquerda, ela tá fazendo sempre estacatos. Eu não fico segurando. Por quê? Porque se eu ficar segurando, eu tô perdendo um tempo precioso que a minha mão precisa usar pra fazer o salto e atingir o outro lugar com precisão. Então, é um simples estacato pra minha mão chegar o mais cedo possível na outra posição e se ajustar pra fazer com precisão. Se eu precisar que isso aqui fique ligado, vou usar o pedal de sustento. Tá? Mas nunca segurando a nota com a mão. E uma outra coisa muito importante também nesse exercício é a gente automatizar a mão direita. Se eu ficar olhando pra mão esquerda, depois olho pra direita, olho pra esquerda, olho pra direita, pra conferir se eu tô tocando o acorde certo, com certeza a gente vai errar os pulos aqui da mão esquerda. A gente precisa do foco total nos saltos, que é aqui que eu preciso, né? ter a maior precisão. Aqui eu posso, de repente, começar a treinar de olhos fechados, tentando decorar o que a mão faz de forma que eu não olhe pra essa mão. Eu sei o que ela precisa fazer e o meu foco vai estar sempre na esquerda. E daí o primeiro exercício é esse. A gente toca alternado. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E vai acelerando conforme eu for ganhando segurança. Conforme a gente vai repetindo e repetindo esse exercício, o nosso cérebro começa a decorar o movimento que ele tem que fazer pra atingir as notas com precisão. Se você começar a ficar muito bom nisso, você pode começar a variar as tonalidades. Por exemplo, fazer a mesma coisa no Ré. Cada informação nova que você joga pro exercício te desafia de uma forma diferente e você vai ganhando cada vez mais intimidade com o piano. Se começar a ficar fácil em todas as tonalidades, você pode, de repente, inventar outros tipos de batida. Por exemplo, Ou, por exemplo, Ou seja, tem milhões de variações que a gente pode colocar pra ir apresentando novos desafios pro nosso corpo. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria que você comentasse aqui embaixo, por gentileza, se você entendeu ou se ficou alguma dúvida. E é muito importante que você se inscreva aqui na minha página pra você receber as próximas aulas. E também que você assine meu feed clicando no botão Assinar, que eu vou deixar aqui embaixo. Porque daí você fica sabendo das informações e conteúdos mais importantes que eu for divulgar. Combinado? Até a próxima aula. Você gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilhe. Siga as minhas redes sociais. E acesse meu site www.valteramanteia.com.br Amém.